Um acidente aqui na BR-135 Aqui entre Piritoró e Santo Antônio do Sol Aqui na saída de Capizaldo A sentida Piritoró Caneleiro Nove eixo Carregado com grão Dá pra Pra ter certeza né Mas aparentemente parece que O motorista Deve ter saído ali A gabina não foi totalmente destruída Mas apesar de que a batida ali Foi de frente Caiu lá pela Pela esquerda lá né E a gabina deu um impacto lá Com uma árvore No sentido contrário Porém o outro lado Tá Não amassou né Ele pode ter No momento lá do impacto Ele pode ter Corrido pro outro lado É aquela coisa né As vezes o cinto de segurança Ajuda muito E as vezes não né Porque numa hora dessa Se o Questão de segundos né Se o cara não consegue soltar O cinto Naquele momento É onde o cinto Também pode ser o vilão Mas Primeiro lugar Proteção de vena O resto a gente tem que Fazer a parte da gente E o que a gente não faz Deus faz Positivado Paz e proteção de vena Tudo de bom